Música Esta aqui vai pra todos os políticos Olha só meus amigos, plantão veneno na noite dessa sexta-feira E olha só o que que está acontecendo A comunidade se revoltou com a atual administração aqui da cidade de Bacabal E agora estão fazendo valer, né? Pra ver se o prefeito aqui toma alguma providência a respeito da rua de Jaumadutra Bem próximo aqui é o Matadouro Público Municipal Onde o prefeito aí com toda a sua equipe tem uma arrecadação muito boa, né? Com a matança de gado E é por aqui meus amigos que passa a boiada, né? Pra ser entregue a carne bovina no centro comercial da cidade de Bacabal E olha só a realidade O canal repórter Romário Alves Bacabal está mostrando aqui a realidade e o sofrimento desses moradores Se a moda pega no Parque Rui Barbosa, Parque Santa Clara, Novo Bacabal Acredito eu que agora Bacabal vai pra frente, viu meus amigos? É, é a equipe aqui, ó Estão cavando por conta que já falaram com os vereadores que foram votados aqui no bairro da areia Já falaram com o prefeito Só tá faltando falar só com o Bolsonaro, viu? Porque até o Flávio Dino já tá sabendo de tudo E essa daqui já estão aqui batizando como a cova do Edivan Olha aqui os moradores, né? O povo tá revoltado com essa situação Cidadão chega em casa cansado do trabalho e vai ter que trabalhar agora Por conta pra ver se toma alguma providência, né? Agora realmente o buraco do prefeito tá grande, amigo Aqui dá pra colocar todo mundo E olha só aqui, ó Situação nunca vista na cidade de Bacabal Onde os moradores Onde os moradores estão perdendo medo É, meu amigo O silêncio ficou até na semana que entra Depois que entrou a semana seiscentas Ficou desse jeito E olha só aqui a situação Fala de boa aqui, ó A situação de vocês aqui tá ruim, né? Mas é precária a situação, cara Aqui, ó Passa criança toda hora É o lambeiro As coisas tudo sujas As portas tudo sujas É lama, é poeira Os móveis nunca ficam limpos Tudo se acabando, cara É o jeito de fazer isso Pra ver se as autoridades tomam de conta De alguma coisa Resolve alguma coisa Ninguém tá aguentando mais Ó a cara de tristeza da população, cara Situação difícil, né? E o prefeito aparece por aqui? Nunca nem vi Quem é ele mesmo? Só pra seguir em volta Só pra seguir em volta E os vereadores? Rapaz, não sei Ó, tudo sumido Ninguém nem vê Quando chega a eleição Então os vereadores Que foram votados aqui na UBA Difícil, né? Difícil, é difícil, cara Difícil Mas na hora do Pix? É, na hora do Pix, papai E esse buraco que tá sendo batizado como? É a cova do Edvão Como é que é? Acho que é a cova do Edvão Tá aqui, meus amigos Os moradores estão sofridos E aqui não vai ser só aquela manifestaçãozinha, não Tão cavando mesmo uma vala, né? E tão aguardando a presença do prefeito As informações que a gente tem da comunidade Que ele só aceita aqui Tampar o buraco do prefeito Se realmente o prefeito Vim amanhã aqui E falar de boa E prometer, né? Esse aqui Porque a promessa já fez E fazer, né? Cumprir com a promessa Que ele prometeu O asfalto na campanha Só foi até ali, ó Próximo da 14 de julho Olha só aqui, meus amigos Segundo informações Diz que é a cova do Edvão Não sei qual Edvão Que eles estão querendo falar, né? E olha aqui, meus amigos Que situação triste, né? Que vocês estão vendo Aqui na cidade de Bacabal E o prefeito ainda quer Voto pro filho dele Desse jeito tá difícil, prefeito Olha aqui, ó Os moradores Uma situação nunca vista No interior do estado do Maranhão Mas aqui em Bacabal, ó Os moradores estão fazendo aqui A... A informação que amanhã Não tem carne no mercado da rodoviária A carne só congelada Porque aqui, meus amigos Que passa, né? A carne de gado Pra abastecer aqui a região A não ser se eles vão por ali, né? Pela rua do Cajueiro Mas a rua do Cajueiro Também tá difícil, viu? E aqui a situação Quem sabe aonde a goteira Pinga na cabeça É quem mora debaixo do telhado E esses moradores Estão fazendo aqui Essa situação Porque estão se sentindo na pele, né? Onde criança Os idosos, né? Situação aqui difícil O negócio não tá muito fácil Pra vocês não, né? É isso aí, Romarinho Tá sofrido aqui, né? Só triste Tá aqui Tem buraco em mar, Romarinho Muito buraco, né? Buraco em mar Agradece o buraco do prefeito Meus amigos E olha só Que até agora Deu até zebra aqui Na câmara do Romarinho Eita maldição, rapaz Estão jogando praga Mas tá assim Desse jeito nós faz aqui No escuro não E a situação é essa Meus amigos Olha só Os moradores pagam A taxa de iluminação Pública cara E olha só A iluminação aqui De qualidade Parecendo o Full HD Dos Estados Unidos Olha aqui Cidadão cedo na porta É desse jeito Meus amigos E a nossa equipe De reportagem Está aqui, né? Registrando tudo Para os nossos Espectadores A cidade fica feliz Ainda tem gente Que diz Eita que prefeito Bom A cidade